Vamos começar a nossa aula de hoje falando do exercício. Então, na semana passada, ou melhor, na terça-feira, eu deixei um exercício para vocês no final da nossa aula, ok? E esse exercício, eu até perguntei no Instagram qual foi o nível de dificuldade que vocês encontraram para esse exercício. E eu acho interessante, pessoal, vocês falarem que é difícil. Não que eu estou sendo ruim, sarcástica, não é esse o ponto. Mas se vocês sentiram dificuldade para fazer o exercício, isso é um ponto positivo porque é sinal de que vocês estão aprendendo algo novo. E esse é o objetivo das aulas, que a gente comece a trazer novidades ou uma visão diferente daquilo que vocês já sabem, por exemplo. Mas essa questão da dificuldade, se eu der um exercício e você fizer com muita facilidade, significa que às vezes aquele conhecimento você já tinha. Não foi necessariamente a nossa aula aqui que agregou esse conhecimento. Mas era algo que você já tinha. Então, essa questão de vocês sentirem dificuldade, vejam isso pelo lado positivo. Se você viu um exercício e você fala, opa, não estou conseguindo fazer ou consegui fazer, mas tive que ralar um pouquinho. Isso é legal, pessoal, porque isso está mostrando que vocês estão aprendendo alguma coisa nova. Que aquilo é novo para vocês. Isso é como se vocês estivessem agregando um conhecimento novo. E no meu ponto de vista, isso é excelente. Então, é interessante que vocês falem sobre essas questões da dificuldade. Porque, ah, isso foi, nossa, foi muito fácil. Tudo bem, isso foi muito fácil, legal. Mas significa o quê? Que, na realidade, às vezes você já sabia fazer. E a ideia é que aqui a gente começa a colocar coisas que você não sabe que, na realidade, vai somar para o seu aprendizado. Então, não se assustem se tiver algum exercício que vocês julgarem que o grau de dificuldade é grande. Eu acho que isso é positivo. É sinal de que vocês estão realmente evoluindo. Acho que essa seria a palavra. Esse exercício, pessoal, eu acho ele muito interessante porque ele envolve várias coisas. E é assim que a gente vivencia as coisas no dia a dia como um profissional. Então, se você está trabalhando, muitas vezes, você não vai resolver um problema da sua situação de trabalho com um único conhecimento. Porque, muitas vezes, quando nós estamos na faculdade, no colégio, nós aprendemos os conceitos todos separados e, de repente, vem um problema para a gente resolver da nossa situação profissional. E para resolver esse problema, não é os conceitos separados. Para você resolver um problema, muitas vezes, você tem que conectar ali todos aqueles conceitos para aplicar em uma determinada situação. Então, esse problema, vocês vão ver que não basta só saber a halogenação de alcanos. Vocês precisam saber cálculo estequiométrico, a questão de rendimento. Então, do ponto de vista prático, eu acho ele muito importante. Porque, no dia a dia, nós não vamos encontrar um probleminha que, com um único conceito, a gente vai conseguir resolvê-lo. No dia a dia, nós vamos ter que começar a conectar os pontos. E, quando eu falo conectar os pontos, é você começar a alinhar as coisas que você aprendeu e você transformar isso, você juntar isso e transformar isso em uma resolução de um problema verdadeiro. Tá bom? Então, vamos lá. Esse problema, na realidade, ele diz o seguinte. Nós temos a reação de metano e cloro e, nessa reação, quatro produtos são formados. Que é o CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 e o CCL4. Tá? Em uma dada situação particular, 5,20 gramas de metano reagiram, produzindo 1,25 de CH3Cl, 6,38 gramas de CH2Cl2 e 14,75 de CHCl3. Todo metano reagiu. Tá bom? Então, nós temos aqui as quatro reações que acontecem ao mesmo tempo. Ok? Então, essas reações seriam quatro reações globais explicando a formação desses quatro produtos que está mencionado no enunciado. Tá? Eu nem vou ler agora todas as questões. Nós temos do item A ao E. Vamos fazer um por um aqui com calma. Tá? A primeira pergunta é a massa de CCL4 formada. Então, vamos por parte. Tá? Então, determina a massa de CCL4 formada. O que eu representei aqui, pessoal? Aqui estão as quatro reações. Tá? O que está marcado? Esses valores que estão marcados em rosa são as massas que participam da reação. Então, aqui embaixo vocês têm os dados, né? A massa molar do carbono, do hidrogênio e do cloro que é o que nós precisamos para estar resolvendo esse exercício. Então, todos esses valores que estão aqui em rosa nas quatro reações, tá bom? Representa as massas, as proporções estequiométricas, né? Então, são as massas de cada uma da reação. Então, aqui nós temos um mol de metano, 16 gramas, um mol de cloro, 71 gramas e assim por diante. Tudo bem? Então, aqui são as massas, ok? Que reagem aqui, representando a proporção estequiométrica, tá? Ainda não peguei nenhum dado do exercício. O que o exercício diz? Que nós temos 5,20 gramas de metano, ok? E essa massa, né? Toda essa massa de metano, na realidade, ela participa das quatro reações, ok? Então, a soma da massa de metano que participa de cada uma dessas reações, se eu somar essas massas, vai ser 5,20, tá bom? Esse 1,60 aqui, não era para ter aparecido para vocês ainda não, tá bom? Eu já explico o que é, tá? Vamos lá, então. Então, considere só as massas em rosa, tá bom? Que são as massas, as proporções estequiométricas. E o que o exercício nos forneceu? O exercício deu a quantidade de cada produto. Então, estou representando aqui de verde, né? 1,25 de CH3Cl, 6,48 de CH2Cl2, tá bom? E 14,75 de CHCl3. E a pergunta é a massa de CH3Cl4. Então, essa é a nossa incógnita aqui, a nossa interrogação, tá bom? Pessoal, se eu tenho a massa do produto principal, das três primeiras reações, vocês concordam comigo que é possível determinar a massa de metano? Por quê? Se eu analisar aqui pela reação, se 16 gramas de metano produzem 50,5 de CH3Cl, 1,25 de CH3Cl necessitou de uma quantidade X de metano. Então, aqui é só a gente fazer um cálculo proporcional, uma regra de três. Fazendo essa regra de três, vocês vão encontrar um valor de 0,40 gramas de metano, tá bom? E aí nós vamos fazer isso para todas as reações. Então, na reação dois, se 16 gramas de metano produz 84 de CH2Cl2, que massa de metano produz 6,48? Ok? Então, de novo, uma regra de três, esse valor vai ser igual a 1,23 gramas de metano, tá bom? Então, 16 gramas de metano, ok? Produzem 119,5 de CH3Cl. Que massa de metano produz 14,75 de CH3Cl? Então, novamente aqui, fazendo uma proporção, nós vamos encontrar um valor de 1,97 gramas de metano, ok? Quando eu falei que esse 1,60 não era para estar aparecendo para vocês, por quê, pessoal? O que nós temos aqui? Eu não sei a massa de CH3Cl4, então, eu não consigo, dessa forma, determinar a massa de metano nessa reação. Como que eu consigo determinar a massa de metano da reação 4? Todo metano que eu tenho disponível equivale a 5,20 gramas. Se todo metano reagiu, se na primeira reação participou 0,40, na segunda 1,23 e na terceira 1,97, o que falta para completar 5,20 é o que participou da reação 4. Então, a massa de metano na reação 4 vai ser o quê? Vai ser 5,20 menos as massas de metano nas três primeiras reações. Ou seja, 5,20 menos esse valor, essa somatória, que vai dar 1,60. Se vocês somarem 0,40, 1,23, 1,97, 1,60, tem que dar 5,20 gramas, ok? Se eu tenho a massa de metano, agora vocês entenderam de onde saiu esse 1,60, né? Era para ele aparecer aqui depois, tá? Se eu tenho a massa de metano na reação 4, eu consigo determinar a massa de CCL4, ok? 16 gramas produz 154 de CCL4, 1,60, está para X, e esse X equivale a 15,4 gramas. Então, essa é a resposta do item A, que é a massa de CCL4, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vão anotando aí, a gente vai discutindo depois, tá? Então, essa é a massa de CCL4 formado, ok? Então, vejam, esse item A é um cálculo estequiométrico, ainda não entramos no conceito da halogenação, tá bom? Então, determine, agora o item B, determine a massa de cloro consumida nessa reação. Então, o que eu fiz aqui? Em rosa, temos as proporções, e em verde, temos os valores que nós já determinamos no item anterior. Então, aqui está representada a massa de metano em todas as reações, e a massa do produto clorado em todas as reações, ok? Bom, como que eu sei a massa de cloro? Também basta a gente fazer um cálculo aqui proporcional, né? Se 71 gramas de cloro produz 50,5 de CH3Cl, 1,25 vai produzir X, e esse X é igual a 1,76. Isso nós vamos fazer para as quatro reações, porque a massa de cloro que reage, basicamente, é o quê? É a massa total, é a massa total que se dividiu nesses quatro processos, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, 142 gramas de cloro produz 84 de CH2Cl2, 6,48 produz X, e esse X é igual a 10,95. 213 gramas de cloro produz 119 gramas de CH3Cl2, e nós vamos ter 26,29, tá bom? E a última reação, 284, tá para 154, 15,4, tá para X, e esse X, 28,40. Qual é a massa total de cloro que reage? É a soma da massa de cloro das quatro reações, ok? Então, a massa total de cloro é a soma das quatro reações. Então, somando tudo, nós vamos ter 67,4 gramas de cloro que reagiu. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E agora, o item C. Considerando a formação de CH3Cl, determine o rendimento da reação, tá bom? Então, nós temos aqui a massa total de cloro, que é 5,20, tudo bem? Dessa massa, pessoal, quanto que participou da primeira reação? Porque a pergunta é o rendimento da reação, considerando o CH3Cl. O CH3Cl, ele foi formado na primeira reação. Quanto da nossa massa total de metano participou da primeira reação? Então, 0,40. Tudo bem? 0,40. Tá? Então, essa é a massa de metano na primeira reação. O que significa? Se toda a massa de metano que nós temos disponível no sistema fosse convertida em CH3Cl, ou seja, participasse da reação 1, nós teríamos um rendimento de 100%. Mas, apenas 0,40 participou da primeira reação. Então, isso corresponde a um rendimento de 7,69%. Vejam, do ponto de vista prático, essa reação é muito ruim. Se o meu objetivo é produzir o CH3Cl, o rendimento é muito baixo. Então, isso significa o quê? Que nós precisamos melhorar esse rendimento. E como que eu melhoro o rendimento de um processo, de uma reação? A partir do momento que eu conheço o mecanismo da reação, eu consigo propor saídas para melhorar esse rendimento. Tá bom? Então, como aumentar o rendimento da reação, considerando a formação do CH3Cl? Então, aqui, pessoal, a gente começa a falar de novo da questão da halogenação. Tá? Então, aqui a gente entra, novamente, na questão do mecanismo. Sempre que você quer otimizar o rendimento de uma reação, você precisa entender como ela acontece. E entender como uma reação acontece é você entender o mecanismo dela, o caminho dessa reação. Então, isso é super importante. Tá bom? Como que essa reação acontece? Então, vamos lembrar aqui alguns pontos importantes. Tá? Essa reação, ela segue o seguinte mecanismo. A primeira etapa é o que nós chamamos de iniciação. Na iniciação, na realidade, a molécula do halogênio, aqui, no caso, o cloro, ela recebe luz. E a luz promove a quebra da ligação. Essa quebra é uma quebra homolítica. O que é uma quebra homolítica? Os elétrons que compõem a ligação entre os dois átomos de cloro. Cada átomo de cloro se separa e fica com o seu elétron. Ok? Então, nós temos a formação de radicais. Espécies químicas que têm elétrons desemparelhados. Espécies químicas que têm um número de elétrons instável. Portanto, extremamente reativa. Tá bom? Uma vez que o radical se formou, o que acontece? Esse radical, ele vai se chocar, ok? Com uma molécula, tá? A partir do momento que ele se choca com essa molécula orgânica, o que vai acontecer? Ele arranca um átomo de hidrogênio. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu só coloquei para a gente lembrar o mecanismo. Se vocês observarem aqui, está o mecanismo do etano, não é nem do metano. Mas é só para a gente lembrar o que está acontecendo, tá bom? Então, o átomo de cloro vem, se choca com a molécula orgânica, arranca um hidrogênio. E aí, forma HCl e um outro radical, tá bom? É isso que está acontecendo. E aí, o que acontece? Esse radical, uma vez formado, se ele se encontrar com um átomo de cloro, com um radical cloro, ele vai formar o cloro metano, que é essa estrutura aqui, ó. Só que, se um radical cloro se chocar com essa molécula, que já é o produto da reação, vai formar um outro radical, ok? E, assim, a gente começa um processo todo em cadeia que explica a formação dessas moléculas policloradas, ou seja, com mais de um átomo de cloro, tá bom? Então, o radical, ele pode se chocar com o produto formado, ok? E quando que essa reação, ela termina? A reação termina, na realidade, quando dois radicais se encontram, tá bom? Então, pensando nisso tudo, como que a gente poderia aumentar o rendimento da reação? O que é aumentar o rendimento da reação? Vou até voltar aqui no item anterior, tá? Só pra gente ter as quatro reações aqui. O que é aumentar o rendimento da reação, considerando a produção do CH3Cl? É minimizar a ocorrência das três últimas reações e potencializar a ocorrência da primeira reação. Como que a gente pode fazer isso? Entendendo como que as três aqui se formam. Por que que formam o CH2Cl? Por que que se formam o CHCl3? Então, lembra, como que esses produtos policlorados são formados? Uma vez que formou o cloro metano, que é o produto da reação 1, um radical cloro pode se chocar com ele e arrancar o hidrogênio, ok? E aí, eu formei um radical clorado. E aí, esse radical pode formar um novo produto, que seria o CH2Cl2, e ele se chocar com uma molécula de cloro novamente, e ter um hidrogênio arrancado e formar um outro radical. Então, o que vocês precisam entender é que sempre que nós temos a formação das espécies policloradas, ela é decorrente do quê? Do choque entre um radical cloro e uma molécula já produzida nessa reação. Então, se eu tiver o cloro se chocando com o cloro metano, que é o produto da reação, ele vai arrancar o hidrogênio e vai formar aqui um radical clorado. E aí, esse radical vai dar origem ao de cloro metano, e assim por diante. Ou seja, se eu utilizar excesso de metano, ok? Se eu tiver metano muito mais do que eu preciso no meio reacional, o que vai acontecer? A probabilidade maior é do que o cloro se choque com o metano, o radical cloro se choque com o metano, porque o metano está em excesso. E se ele se chocar preferencialmente com o metano, e não com o produto formado, eu vou potencializar a primeira reação, vou até voltar lá de novo, por quê? Porque a primeira reação, nós temos na realidade, ela é decorrente do quê? Do choque de um radical cloro com o metano, ok? E as outras reações é decorrente do quê? Do choque de um radical cloro com um produto formado na própria reação. Então, se o metano estiver em excesso, o que significa? Que eu potencializo o choque do radical cloro com o metano, e eu aumento o rendimento, considerando a formação da espécie CH3Cl, que é o cloro metano. Tudo bem, pessoal? Se vocês têm dúvida, vão anotando aí, e a gente vai conversando, tá? E o item E, agora, para finalizar. Em uma outra situação, foi observada a formação do etano na cloração do metano. Como isso seria possível? Então, peraí. O que o exercício está dizendo? Que, numa outra situação, diferente dessa representada no exercício, foi observado que, além daqueles produtos policlorados, formou o etano. O que é o etano? Uma molécula com dois átomos de carbono. Ok? Como que isso é possível? Foi fazer a cloração do metano, e, de repente, apareceu uma molécula de etano no produto. Tá? De novo, basta entender o mecanismo que a gente começa a responder as coisas. Tá? O que é a primeira etapa, pessoal? A primeira etapa é a formação do radical cloro pela quebra da ligação com a luz. Formou o radical cloro, nós temos a propagação, que é o ataque do radical cloro na molécula orgânica, arrancando um átomo de hidrogênio. E a terminação é o encontro de radicais. Certo? Se um radical cloro se encontrar com um radical metila, nós temos a formação do cloro metano, do CH3Cl, perfeito? Agora, e se dois radicais metilas se encontrarem? O que nós vamos ter a formação? Do etano. E se dois radical cloro se encontrar? Aí, eu volto a ter a formação do cloro inicial. Então, como que eu posso explicar a formação do etano nessa reação? O etano, ele é formado por quê? Uma vez que formou o radical metila pelo choque com átomo de cloro, uma vez que se formou esse radical, ele pode se encontrar com outro radical igual a ele se juntando, formando a molécula de etano, que é um hidrocarboneto com dois átomos de carbono. Então, veja, sempre que nós temos o processo de halogenação, nós temos uma infinidade de subprodutos polialogenados e também, se ao invés de metano, eu fizesse essa reação com etano, o que poderia formar? O butano, que seria a junção de dois etanos, ok? Então, eu sempre vou, eu posso formar também moléculas com o dobro do número de carbonos da molécula de partida. Então, pessoal, fizemos a resolução do exercício. Espero que vocês tenham aí achado interessante o exercício. E muito mais do que achar interessante, que vocês tenham aprendido com esse exercício. Eu acho ele muito legal, porque envolve exatamente vários conceitos para a gente conseguir resolver. Não basta só saber química orgânica, precisa saber outros conceitos também. E esse exercício foi uma maneira da gente rever também muita coisa que nós falamos na aula anterior. Então, eu acho que a partir dele a gente consegue continuar aqui o assunto, tá bom? de uma forma um pouco mais fresquinha aí na memória de vocês, tá bom? Então, o encontro desses dois radicais metilos é o que vai levar à formação do etano. Essa seria a resposta do item E. Então, vamos lá, pessoal. Agora, até agora, nós falamos da halogenação considerando um único átomo de carbono. Agora, vamos aumentar. Qual o produto esperado na cloração do etano, ok? Então, agora, de um fomos para dois átomos de carbono. Essa seria a reação global. CH3, CH3, mais cloro, formando cloro etano, mais HCl. A formação de subprodutos nessa reação é só isso aqui que formam? Ou se formam outras coisas? A formação de subprodutos? Sim, a formação de subprodutos. Que subprodutos são esses? Lembra que eu falei? Se dois radicais se encontrarem, eu posso formar butano também e posso formar também diversos compostos policlorados, por exemplo. Aqui são exemplos. Na realidade, se essa reação não tiver um controle, formamos uma mistura de substâncias. Por isso que, do ponto de vista prático, nós vamos discutir um pouquinho isso hoje, a cloração não é um processo muito legal. tá bom? Então, aqui nós temos o mecanismo dessa reação, como eu havia mostrado anteriormente, a iniciação, que é a quebra da molécula de cloro por ação da luz, formando dois radicais cloros. O radical, pessoal, a gente sempre representa com esse ponto, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um CH3 e um ponto, significa que é, está na forma de um radical, ou seja, tem um número de elétrons instável, tá bom? E, esse radical cloro, uma vez formado, aí nós temos a segunda etapa, que é a propagação, esse radical cloro ataca a molécula de etano, arrancando o hidrogênio, formando o HCl, tá bom? E aqui eu representei a formação do butano, né? A terminação é o encontro de dois radicais. Então, poderia formar o cloretano, o dicloretano, o tricloretano, uma infinidade de compostos cloro e clorados, pode formar butano também, como pode voltar ao reagente de partida, ok? Então, por enquanto, nada muito diferente do que nós conversamos na aula anterior, o mecanismo é o mesmo, tá bom? Agora, e se nós tivermos outros compostos com um número maior de carbonos? Como que vai ser a halogenação do propano e dos demais alcanos, ok? Como seria? Aqui tem uma coisa importante. Que coisa importante que nós temos aqui? Se vocês observarem, ó, o propano, nós temos três átomos de carbono, então, opa, né? Agora, nós temos mais que uma opção de átomos para serem atacados, porque o que que acontece? O cloro vem, ataca a estrutura carbônica e arranca um átomo de hidrogênio, mas esse átomo de hidrogênio vai ser qual deles que vai ser arrancado? Porque se ele arrancar dessa ponta, nós vamos formar o 1-cloropropano, se ele arrancar aqui do meio, vai formar o 2-cloropropano, ok? Já forma compostos diferentes, aqui a mistura de compostos aqui já começa a ser maior ainda, tá? E qual desses é preferível? Nós temos, na realidade, vou até usar os termos corretos, esses dois carbonos que estão na extremidade são carbonos primários, e esse carbono que está no centro aqui do propano, ele é um carbono secundário, e aí nós temos outras estruturas, nós temos o butano e o metilpropano, no caso do butano, nós temos dois carbonos primários aqui nas extremidades e dois carbonos secundários, e no caso do metilpropano, nós temos, ó, três carbonos primários aqui em cada uma das extremidades, e esse carbono do centro aqui, ele é terciário, e aí a questão é, qual desses átomos de carbono, ok? Qual desses átomos de carbono, o átomo, ou melhor, o radical cloro, o halogenado, vai atacar e vai arrancar o hidrogênio, é isso que a gente vai discutir, né? Ou será que, considerando que formam-se misturas, qual seria o produto principal da reação, tá bom?